Durante essa semana, Léo Dias expôs o áudio da irmã da Kay Alves, falando que os seguidores da Kay são a maioria comprados. E para conseguir entrar no BBB, eles venderam a imagem da Kay Alves como a jogadora de vôlei mais seguida. Mas, meu, é isso. É bem isso aí mesmo que a gente conversou. Eu sempre falei pra ela, falei, mano, para de viver nesse mundo de ilusão. Tipo, caralho, se fosse 12 milhões de seguidores reais, é uma história, a gente ia estar em outro patamar. Não são. A maioria ali ela comprou. Tanto é que ela só entrou no BBB porque ela teve a fama do quê? Jogadora com mais seguidores do mundo. Mas será que são reais? Não são. A gente sabe disso, que a gente vendeu essa imagem dela para ela conseguir muita coisa. Mas a gente também tem que entender que uma hora ou outra isso ia cair. E não parou por aí. Em outro áudio, a irmã da Kay Alves falou que Kay mudou após a saída do BBB. A ponto de a família não conseguir dialogar com ela. Ela diz ser difícil ajudar alguém que não quer ser ajudado. E diz ter medo de Kay Alves não acordar a tempo. Eu não sei realmente o que aconteceu com ela depois que ela saiu do BBB. Eu espero muito que esse áudio fique entre nós mesmo. Mas é complicado. Porque assim, a Kay chegou num nível que ninguém consegue falar com ela. Nem a própria família. E estou te falando que não sou só eu. Falo todo mundo mesmo da família. Um nível que tipo assim, a gente vai falar e ela já vem dando, sabe? Então a gente está meio que desanimado também de falar as coisas para ela. Porque a gente já sabe qual que é a reação dela. E na real, antes do BBB acontecer, ela já tinha esse start nela, né? Ela já era um pouquinho assim. Só que depois que aconteceu tudo o que aconteceu, do BBB, etc. Parece que foi o start para ela ficar assim, sabe? Então é complicado. E assim, de verdade, quem tem a perder é só ela. Só ela mesmo. Cara, minha irmã, amo ela de paixão. Dou minha vida por ela. Mas é foda você querer ajudar alguém que não quer ser ajudado, entende? Eu espero muito que ela acorda para a vida o quanto antes. Porque o meu medo é dela não acordar a tempo. E perder tudo que sempre sonhou, sabe? A gente até falou esses dias, sim, que é falta de humildade. Ela perdeu totalmente a humildade que ela tinha. Depois do áudio exposto por Léo Dias, Kay Alves e a irmã apareceram em um evento da marca das duas. As duas aparecem bem felizes. Uma fez declaração para a outra. Kay Alves falou sobre os boatos referentes às duas, mas que não é verdade e que nada vai separar uma da outra. Em especial também muito a Kate, que é, óbvio que todo mundo sabe, a minha irmã gêmea, é quem aguentou muito quando eu estava lá dentro daquela casa. E quem pode dizer um pouco mais aqui também, né? Além de todo mundo ter aguentado, mas por ter a mesma cara que a minha. Mas dizer que tudo que sair hoje, enfim, daqui pra frente, são boatos, eu e a minha irmã somos muito bem relacionadas, somos alma gêmea e nada, nem a inveja, nada vai atrapalhar o que eu e ela tem, que é o único, é dos gêmeos. Muitos suspeitaram que todo o áudio foi armado e, na verdade, não passou de marketing. Para conseguir a atenção do evento da marca, o que vocês acharam disso tudo? Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e até a próxima notícia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho